Geladinho na versão de uma sobremesa que todo mundo ama Pudim Leite condensado Creme de leite Leite 200ml Três gemas E umas gotinhas de baunilha aqui E vamos mexer sempre, sem parar Até começar a levantar uma fervura É esse o ponto que a gente quer Vou verter isso aqui Vamos deixar esfriar De morno pra frio Saquinho de geladinho, sacolégio Caramelo pronto Se você quiser fazer o caramelo que você gosta de fazer, pode fazer também Vamos subir aqui E espalhar Até a altura que você quer Funil Colocar aqui Aí a altura você que manda Vou fazer menorzinho Aí rende mais Vamos torcer aqui E vamos dar um nó bem juntinho Bem rentinho Tá feito Vamos cortar agora a parte aqui excessiva Legal congelar ele assim Viradinho pra baixo Então freezer Até congelar bem Ó, ó, ó Tô vendo? Ih, ó Escorre tudo a caldinha E assim como tá Viva aqui Am, ó Tô vendo, tá E assim como tá Ó Um, ó Continue Tô vendo, tá Um, ó CŁt yep